Música Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Vou lá à noite, vou lá à noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Vou lá à noite, vou lá à noite Quando eu te perguntam se estás sozinha Esta noite tu vais ser a rainha Pois alto, alto e infundi-vo Por vez tudo o que é preciso Por isso vens e sabe bem que por meio que a gente tem a fluir Vais sentir o corpo sempre a subir Esta noite tu vais Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Vou lá à noite, vocês Vou lá à noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Vou lá à noite Toda noite Solta-te Liberta-te Liberta-te Alcançar, vou sonhar, vou curtir até me cansar Bora! Solta-te Liberta-te Não há nada Não há nada De acordo com a luz De a vela poder acordar Não diz bem que é? Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda à noite Toda à noite Toda à noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda à noite Toda à noite Toda à noite Quando te perguntam se estás cansada Ou não Sem a tecer de apaixonada É uma verdade Toda a gente sabe Coração que ama não tem idade Por isso Sem a tecer de apaixonada Porque é que é urgente até me cansar Toda à noite Vai sentir O que você quer sorrir Esta noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda à noite Toda à noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda à noite Sol, set, tri, liberta, tri, abençado Sim, mas o futuro vai nos apoiar Vem aqui agora Solta-te Que é que é de si Não há nada Não há nada Não há nada Eu não vou poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda à noite Toda à noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar Toda à noite Toda à noite Legenda por Sônia Ruberti